Bom dia meus amigos, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a importância de suas participações aí no canal. Pessoal, o áudio dos meus vídeos tem sido um problema muito sério até hoje para o nosso canal. Só que, depois de muitas críticas construtivas, lógico, que é por isso que hoje eu vim trazer esse vídeo mostrar para vocês como a crítica construtiva nos ajuda aqui no canal. Então pessoal, muitos inscritos aí estavam cobrando sobre os áudios e infelizmente até então eu não tinha descobrido a forma de melhorar os meus áudios porque a gente, às vezes, não temos a condição ainda de comprar um microfone profissional. Então, eu tentei de várias formas aí consertar isso, mas não consegui. Só que apareceu, esta semana atrás, apareceu um inscrito aí muito legal e me deu uma dica muito valiosa. E hoje eu vim trazer para o canal para vocês que nos assistem e gravam vídeos. Aí vocês podem usar a mesma dica, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo do tutorial aí para vocês que gravam vídeos aí também. Temos muitos pessoal aí que gravam os vídeos aí que são nossos inscritos. Eu posso estar enviando esse tutorial. Bom, vou colocar aí o print da tela aí do comentário do nosso inscrito. Ele fala o seguinte. É o Luandesu Moura. É o inscrito aí que nos ajudou. Amigo, uma dica. Você pode usar um fone de ouvido no celular e gravar o áudio. Depois você junta com o vídeo. Vai ficar 10. Outra coisa, evite usar trilhas sonoras altas demais nos vídeos. Às vezes pega de surpresa quem está assistindo. Seu conteúdo é bom. Basta retocar algumas coisas e bombar de inscritos. Bom, Luandesu, muito obrigado. Agradeço mesmo de coração por essa dica. Que até então eu não sabia como fazer isso. E depois que você me deu essa dica eu fui pesquisar. Vi tutoriais aí no YouTube. Ensinando como fazer isso. Usar o fone de ouvido como microfone. E hoje, a partir de hoje, a gente vai estar usando em todos os nossos vídeos. E como você disse aí, bombado e inscrito. Um grande abraço. Muito obrigado. As trilhas sonoras já havia tirado há muito, alguns tempos atrás. Só temos nesses vídeos antigos aí. Porque os inscritos também estavam reclamando sim dessas trilhas. Eu vou trazê-las de volta. Só que mais, às vezes até silenciosa. Só para vocês. Só que hoje nós já temos aí uns cards, né? Que nos ajudam aí. Então não vamos precisar mais disso. O canal cresceu. E o YouTube disponibilizou os cards para nós estar fazendo esse serviço. Que é essa fichinha que aparece aqui em cima. Inclusive, você já pode clicar nesse vídeo aí. Depois que eu assistir esse. Você volta e clica aí. E já vai para outro vídeo. Então, pessoal. Muito obrigado, Luandos, Moura. De coração. E você que é inscrito aí. Produz vídeos. E quer saber como eu fiz para melhorar o áudio. Através desse comentário. Eu fui pesquisar mais melhor. E nós conseguimos conciliar esse áudio original que vocês estão ouvindo aí. Um grande abraço. Agora vocês vão ficar aí na última tela com os vídeos que vão aparecer. Vocês já podem clicar aí direto. Lembrando que logo, logo nós vamos estar trazendo muitos conteúdos mais desenvolvidos aqui no canal. E com mais melhorias. A partir de agora nós vamos trazer mais melhorias para o canal. Porque o canal cresce e a demanda também cresce. E quando a demanda e o canal cresce, automaticamente a gente também tem que crescer. Então, um grande abraço a todos e tchau. Só quero mostrar para vocês a diferença. No áudio atrás, nós estávamos usando o fone de ouvido. Como um microfone. Agora, nesse áudio aqui está normal como eu gravava antes. Isto porque é aqui no meu escritório. Se fosse lá no campo, como a maioria dos vídeos são gravados, ficaria mais ruim ainda. Por causa do ar, do vento e tal. Algum barulho. E também da distância. Às vezes o câmera está longe. E o áudio não alcança o microfone do telefone que eu uso. Então, imagina aí 10 metros de distância. Ou até 5 metros. Eu aqui estou com uma distância básica de 1 metro e meio da câmera. Se fosse lá no campo, estaria mais ruim ainda. Então, é isso aí pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.